Obrigada por assistir, curta, comente e inscreva-se. Como observador, como ele se comporta, quais são as suas características e um pequeno trecho de Fernando Sabino que você vai gostar. Em um texto narrativo dá para se escutar vários tipos de vozes de quem está contando a história. Então pode ter um narrador ou observador ou também um narrador personagem. Hoje nós vamos ter até só no primeiro. Então o observador, ele vai narrar a história, ele vai contar um fato de alguém, sempre em terceira pessoa, nunca ele está falando dele. Ele vai contar aquilo que ele vê, que ele olha, que ele observa detalhadamente, contando os fatos das personagens. Então quando ele vai se referir a essa terceira pessoa, ele vai usar o pronome ele, ela, eles também no plural, elas. O vizinho, o menino, a senhora, o cachorro. Então ele vai estar contando essa história. E a história que eu vou trazer para você, também vai estar narrada em terceira pessoa, porque é um narrador que ele não participa da oração, não é um narrador personagem, mas sim um narrador observador. Ele observa e conta a história para você. Esse trecho que eu vou ler, só um trechinho, depois eu deixo na descrição o livro, página e tudo mais, a editora, do Fernando Sabino. E logo no primeiro parágrafo, você já vai observar que ele está falando do narrador observador, porque ele não está participando da história e está se referindo a ela. Ele vai começar com o pronome, que é terceira pessoa, do singular, eu, tu, ele ou ela. Ela, a personagem. Quer ver? Vamos lá. Ela carregava a pasta contra o peito e caminhava com estudada desplicência, é desinteresse, tá? O que, de um certo modo, disfarçava a deselegância do uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou em concentrar-se, tentando fazer-se adulta, logo, se distraía, de vitrine em vitrine, com seu próprio corpo que passava, refletido no vidro, às vezes atacando para um olhar de um vestido, uma bolsa, um sapato. É isso, espero que você tenha entendido, gostado do narrador observador, que ele não participa da história, ele conta a história daquilo que ele vê, observa, sempre em terceira pessoa. Até o próximo vídeo, beijos e até mais.